Aquele que viraria além dia de poder olhar por trás E ver que voltaria por você De novo viver nesse mês do salão Ao som desse povo é limita para os pobres E não estamos só Veja meu tempo, a peça nos espera Por favor, mais uma vez, vem confessar Começar em a luta outra vez Te preciso com o seu amor Paixão no meu bem, mãe, a minha saga A minha saga foi ruim A tua vida coragem em minhas mãos A dama de milagres me machucou o coração A sede de sentir teu corpo infeliz A tua vida coragem em minhas mãos